Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Hoje nós vamos brincar aí com o Linux MX, MX Linux, né? Nós vamos aprender a instalar ele e dar uma olhadinha por cima, como eu sempre faço. Bom, vou voltar para a máquina virtual, vai ter vídeo de descrição sobre máquinas virtuais, como instalar o VirtualBox VMware, como criar a máquina virtual. Então essa parte eu vou passar bem rapidinho, para a gente já poder ver a minha instalação e como que é esse tal de MX Linux, né? Então solta a vinheta. Bom, estamos aqui então, eu vou fazer como sempre, colocar em outro lugar, como eu sempre coloco. Vamos pôr 4GB, vamos criar um novo disco, vou começar aqui mesmo, criar um novo disco. Enquanto isso, agora eu vou lá mostrar para vocês vamos baixar. Então você vai vir aqui em mxlinux.org, eu já vim lá direto no download, pesquisando do Google, né? Mas eu não sei por onde entrar. Pela página inicial. Enfim, aqui na página de downloads, nós vamos ter um mapinha, tá? Uma coisa que eu vi aqui é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui na Espanha, certo? Se eu vier aqui no servidor mais próximo que o meu, ele só me mostra o apt-source, não é isso que nós queremos. Nós queremos um servidor que vai ter o ISO Mirror, tá? Então clicando aqui no ISO Mirror, no final, você pega a versão mais nova que tiver aí. No nosso caso aqui de hoje, vai ser a 19.4, x64, né? 64 bits, ponto ISO, tá? Os outros arquivos aí você vai precisar se quiser fazer verificação da imagem, mas eu não vou fazer. Então, bom. Feito o download. Tá aqui ele. Capturar. Ele entrou direto, mas é aquela primeira opção mesmo, tá? E vamos esperar ele começar a iniciar agora. É um pouquinho chato quando a gente trabalha com esse... Com o VirtualBox pra instalar a primeira vez, porque até que você tenha aí, vamos dizer assim, instalado, ele não vai reconhecer muito bem o seu monitor e fica pequeno, tá? Então, é... Bom, aqui nós temos aqui algumas opçõezinhas, como o FAT, contribuir e tal. Vamos fechar aqui. Eu vou tentar configurar a tela maior. E se eu conseguir, eu já volto. Bom, então tá aí. Eu não sei se isso aqui era pra ficar aqui no meio, era pra ficar no cantinho, mas... Papel de parede bonitão e tudo mais. Nós temos aqui o nosso menu, tá? Eu não sei se isso aqui é o KDE, tá parecendo o KDE, mas com a barra lateral ali. Pra desmontar alguma coisa, updates, a bateria... É, tá parecendo um KDE, sim. Um pouquinho bagunçado, né? Eu não tenho certeza se é, mas enfim. Nossos programinhas aqui. Eu acho que aqui no nosso caso eu botei só o Live CD. Eu não tô vendo o lugar pra instalar ele. Ah, acabei de achar. Já mostro pra vocês. Ele parece ver bem completo. Eu tava vendo, dando uma olhada aqui no System, né? Ele tem bastante coisa. Então, por exemplo, olha só. Gpartner, G-Sync, esse G-R-Sync. Deve ser um R-Sync, né? Pro Gnome. Deve tá rodando Gnome. Não sei se tá rodando Gnome isso aqui, sinceramente. Max USB Amountry. Cara, bastante coisa. Task Manager, vem com o TUNAR. TUNAR, se não me engano, tem no FXCE do Debian. Posso estar enganado aí, mas enfim. Então, bom. Pra instalar, você vem aqui no Installer. Dá o Nesk. Bom, aqui já tá na partição, já. Poxa vida, hein? Você pode rodar o Partition Tool aqui. Eu acho que deve abrir o Gpartner. Vamos ver, sim. É o Gpartner que ele abre. Ou você pode usar a instalação, o disco inteiro, né? Porque ele sempre tem essa opção. Encriptar, não vou fazer isso, não. Vai formatar, blá, blá, blá. Tenho certeza, tenho certeza que sim. Ele já começou a formatar. E pronto. E foi. Não perguntou mais nada, não. Não perguntou pra mim idioma, teclado. A hora tá totalmente errada. Não são cinco da manhã. Na verdade, tá seis horas atrasado esse relógio. Com o meu fuso horário aqui, né? Bom, vamos ver. Aqui no Settings nós temos configuração de teclado e idioma. Teclado, tá aqui. Layout. Sim, bom. Então a gente pode vir aqui adicionar um layout e não deixa. Por que não? Ah, tá. Vamos tirar pra não usar o sistema. No meu caso, eu quero espanhol. Espanhol. Austrália, Canadá. O Catalão. Austrália, não. Áustria. Cara, lê direito. Um pouquinho de sono já, galera. Eu não sei qual o espanhol é nessa lista aqui, não. Eu vou colocar esse Dead Tilde aí. Tilde é acento, tá? E vou, inclusive, remover esse americano que eu não tenho interesse por ele, não. Bom, eu não achei que foi o terminal aqui, né? Era aquele lá mesmo, aparentemente. Bom, tá aí. E ele tá instalando, mandando bala, cara. Ele não perguntou nada, não, tá? Foi bem simples assim. Você basicamente escolhe só a partição que você quer instalar. Pelo menos botando o Live CD aqui. Sinceramente, ele é muito bonitinho. Eu não gosto dessa barra lateral aqui do lado esquerdo. Bom, eu prefiro a barra embaixo, né? Como o meu Debian. Olha só. Esse aqui é o meu Debian, então eu sempre deixo a barra aqui embaixo. Basicamente, como o Windows foi a vida inteira. Acostumado já com isso. Eu não gosto de mudar. É. Realmente, ele vem com o XFCE, aparentemente, né? Bom, galera, eu vou deixar ele terminar de instalar. Vou reiniciar aqui pra ver se tem alguma modificação. Pra gente poder ir falando um pouquinho do que tem onde a gente tem ele aqui. Embora ele pareça ser bem completo. Já já que terminará, a gente volta. Sinceramente, eu não gostei muito desse instalador aqui. E aí, agora aqui, ele tinha 94%. Ele fala pausado, porque requer uma entrada do operador. Aí, eu dou o Next. Finalmente, ele começou a perguntar as coisas, né? Nome do computador, nome do domínio. Então, vou colocar aqui, sei lá, VirtualBox, né? O Work Group pro Samba, ou seja, ele já vem com o Samba instalado. Eu tava futricando aqui enquanto ele instalava e vi isso. Eu ia comentar com vocês, mas já que tá aqui, você já pode pôr o nome do grupo de trabalho do seu Windows aí, pra ele poder funcionar o Samba, né? Vou dar o Next aqui. Agora, ele me pede os locais. Então... Espanha, aqui, tá? Horário, Europa. Caramba, é... Bem chato isso aqui. Madri. Eu posso escrever como fica o relógio aqui. Vamos ver aqui, tem serviço avançado, ó. Ah, tá legal. O que ele vai já subir de cara? Então, ele tem o R5, que ele de R5 é isso mesmo, é o R5. E, ok. Então, vamos lá. Próximo. Ah, sim. Então, o Zernay. Vamos colocar aqui, então, sei lá. Garcia. Password. Password do root. Ótimo. A gente pode selecionar pra ele fazer o autologin. Mostrar os passwords, né? E... Enfim. Vamos deixar ele fazer o autologin aí? Não, vamos não. E Next. E agora, aparentemente, a gente vai terminar de instalar. Eu não gostei do instalador dele, porque quando você vai fazer qualquer outro Linux, por exemplo, o Debian, que eu instalo muito, que eu uso muito, você já assenta tudo o que você quer no começo e manda ele instalado, aí você pode sair, que quando você voltar vai estar pronto. Esse aqui não. Você vai mandar instalar e quando você voltar, você tem que fazer alguma coisinha. Então, eu acho que isso deveria ser perguntado no começo, pra poder... Depois já vai, vai logo, instalar logo, né? Ou, perguntar se durante o tempo de instalação, enquanto estivesse instalando, falasse, não, a gente precisa desses dados aqui, vai colocando aí, ou seja, enquanto instala, a gente iria colocando isso aí, pra agilizar o serviço, né? Aqui, pra ele reiniciar automaticamente. Então, eu vou deixar ele reiniciar, sim, que eu quero já ver o sistema instalado, né? E vamos ver. Uma outra coisa ali, no começo ele tava contando que aquele tanto escritinho tinha no cantinho ali, era só que ele usa o grub, pra não sei o que, blá blá blá, enfim. Não tem problema, não. Vamos ver se o... Aí, ele já tirou o disco pra mim, né? Então, aqui ele já não tá com o disco selecionado mais. Então, ele já vai botar direto aqui. É... Patito Feio. Oh! Eles traduziram o nome... Do... Da versão, né? O MX19.4 é o Patito Feio. Deu uma travadinha, mas destrabou já. Bom, é... Galera, eu vou... Se ele não redimensionar aqui o tamanho correto, eu já vou mostrar como é que faz. Já que ele redimensionou, eu vou mostrar do mesmo jeito. É... Não quero que eu mostre a janela no início, eu não vou marcar aquilo ali. Chega de ver se é a janela. É... Aqui dentro de sistema... Onde que tá agora? Configuração. Aqui dentro de configuração, nós vamos ter a... 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 A. 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 Dentro de saídas no Virtual 1, que é o seu único motor que eu tenho, né? Vamos vir aqui em resolução. E selecionar o que nós queremos. Antes não aparecia Full HD. Antes, se não me engano, só tinha 1920x1440, ou seja, 2K. mas agora apareceu, ótimo e nós temos a satélia bonitinha aí, eu tava reparando aqui pra variar, ele tem a suite de LibreOffice toda bonitinha aqui, ele tem o Gimp instalado vem com o Gianni instalado, eu acho que isso é quase um padrão de todos os Linux, vem com o Firefox instalado alguns joguinhos aqui mas uma coisa muito interessante que eu achei foi o seguinte bom, ele vem com o VLC, eu acho que o Debian não vem com o VLC por exemplo é, alguns programas diferentes Clementine aqui, eu já ouvi falar, mas nunca usei, uma coisa que eu achei foi o seguinte, deixa eu ver se tá aqui em algum lugar quando tava em inglês, lá eu tava vendo que ele tinha um acessório pra configuração de rede de escada, tá sistema, aqui ADSL, FPPoE, Configuration é, sinceramente é tem muito tempo que eu não vejo isso aqui, tá, no caso muito antigamente a gente, o próprio controle de escada pra internet, eu não acho que o pessoal vai lembrar disso aí, tem uma musiquinha muito famosa aí mas enfim, os mais velhos vão lembrar e aqui no internet também tem o gnome PPPoE, que também é pra isso aí então você pode usar a senha e o número de telefone pra discar pra rede de escada agora, o interessante é como é que vai essa discagem porque via de ré, o controle hoje tem que ser muito antigo mesmo a placa, o fax modem pra você usar tem que ser muito antigo pra você poder ter conexão com a linha telefônica, né enfim, não sei o que eles planejavam com isso mas é bem interessante isso aí se alguém precisa aqui está só não vejo só não vejo uso, né porque o hardware hoje já não não traz mais isso tem que ser um computador realmente muito antigo e justifica ele tá com um XSE porque aí ele vai ser mais leve, tá então, bom galera eu não vou ficar rodando demais não aqui tem bastante coisinha pequenininha pra gente ver mas de maior é isso aí com relação ao sistema e configuração eu nunca vi tanta configuração assim tanta coisa legal pra gente olhar então já veio com samba tá tudo desmiuçadinho aqui não é igual o Debian que tem uma outra página pra você entrar é igual o Windows tem uma outra página pra você entrar tem bastante coisa interessante pra se ver tem bastante programas que já vem instalados tem o Trollge Park que já vem instalado por padrão uma Htop já vem também então, enfim isso aí é o MX Linux tá, é bem interessante pra um controlador mais antigo eu acho que pode ser bem interessante isso aí porque ele parece que é um Linux leve mas, enfim eu ainda fico com o Debian e o Mint pro caso de usuários que um usuário mais avançado um usuário mais básico ou o Pop.OS pra quem quer jogar eu ainda não usaria o MX Linux pra muita coisa não mas ele é muito bonito ele é muito legal e já vem com bastante coisa instalada isso é interessante se ver bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado de vocês e até a próxima galerinha e aí tchau 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 Obrigado.